Hoje eu vou falar a respeito do Quimera Energy Bar, a primeira barra de proteína termogênica. Quer saber a respeito disso? Como utilizar? Pra que que serve? Dosagens e tudo mais? Segue o vídeo aí! Galera, vou deixar no primeiro link da descrição a opção de você ser membro do canal, galera. E aí você vai ter conteúdo exclusivo, vai ter acesso antecipado aos vídeos, todos os comentários, as perguntas que vocês mandarem, eu vou responder eu mesmo, pessoalmente, as suas dúvidas, tá bom, galera? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, primeiro o link da descrição. Vamos lá, então, galera, Quimera Energy Bar. Olha que interessante, uma barra de proteína que também vai ser termogênica. Nunca tinha visto isso no mercado. A Eridion Labs sempre vem trazendo algumas novidades, aí eu achei muito interessante. Lembrando que a Eridion Labs, eu já fiz vídeo sobre vários suplementos aqui, praticamente tudo que eles têm. E é uma empresa muito boa, tem uma qualidade muito boa, sempre passam nos laudos, você pode confiar na empresa, tá? Vamos dar uma analisada no diferencial dessa barrinha para as outras barrinhas de proteína. Vamos lá, cada barra, tá, que tem 40 gramas, vai ter 13 gramas de proteína, que é uma quantidade boa para uma barrinha de 40 gramas. Vai ter 14 gramas de carboidrato, praticamente a mesma quantidade que tem de proteína, que é geralmente que você vai encontrar numa barrinha mesmo. Vai ter 2.7 de gordura, que é praticamente nada. E o grande diferencial, 150 miligramas de cafeína, galera. Então, olha que legal. Já vai ser uma barrinha ali, às vezes você quer ir treinar, tá um tempo sem comer, você já pode utilizar ela para ter uma quantidade de proteína, para ter uma quantidade de carboidrato, e já vai ter 150 miligramas, que é uma dosagem muito boa de cafeína, para acelerar seu metabolismo, te dar mais disposição, mais foco e concentração. As barrinhas vão ter no sabor de frutas vermelhas, banana caramelizada e coco com chocolate. Você compra a caixa com 12 unidades, tá? Então não vai ter opção de você comprar separadamente, como você compra direto lá no site, tanto da Eridion Labs, quanto dos parceiros que vendem aí, você já compra uma caixa com 12 unidades. Está saindo num valor de R$ 52,90 mais ou menos a caixa. Se você fizesse uma conta aí por barrinha, sairia mais ou menos numa fase de R$ 4,40 cada. Está saindo num preço muito justo, tá? Às vezes você encontra a barrinha aí muito mais cara, com uma dosagem baixa de proteína, e no caso aqui tem até o diferencial da cafeína, então está saindo muito bom, preço muito justo. E como você deve utilizar a barrinha? Galera, diferente das outras, que é para bater a quantidade de proteína, às vezes está muito tempo sem comer proteína, quer comer alguma coisa diferente, fica legal. Mas no caso de ter essa ação termogênica, porque vai ter cafeína, o melhor para você utilizar é antes do seu treino, ali, 30, 40 minutinhos antes de treinar. E lembrando mais uma vez, galera, primeiro link da descrição, que se você quiser ser membro do canal, ter vários conteúdos exclusivos, poder mandar suas perguntas e responder da melhor maneira possível, e ajudar o canal aqui a continuar com os vídeos também, beleza? Há mais de 6 anos eu venho trazendo conteúdo sobre suplementação, produtos que são bons, produtos que são ruins, da melhor maneira que você deve utilizar, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima, fui!